. 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 aqui ó, aí eu estou só comendo o preço viu, se comendo o preço é o que vem do cachorro ó, viu, aí lá até tem o senhor chegar em buraco, falar de homem agora aí o dono desse cachorro ele pode ser mais valente do que todo mundo, na verdade eu digo, cachorro que lá está amarrado de jeito aí, para o banheiro, para o banheiro quebra tudo, pega o banheiro, piscar o banheiro que está bem ali, aí esses infilis aí quando o cabra solta, é só a vontade de cagar, mijar a vareda, cagar a vareda todinha cagar a vareda todinha, o cabra compra logo 10 pá de bota numa semana pisando no calcanhar ó, e o cachorro bom é aquele que fica amarrado caladinho, indo para o dono, só de bitu esses fogozão na corda, é só a vontade de cagar e mijar